Gigantes na fonda do mar Sim, podes ser tu ou eu Pode ser a nossa sombra Tu linhas ao desafio Calabando o Deus marinho Sim, somos nossa lei É segredo mais e vivo Calabando a tessitura Tio que é feita temura Calabando o Deus marinho Trouxe aroma de grande arima E vai ao olhos agirai Livrou os cantos Puliu a testa Deu-me por os artistas De forma gigantes no fundo do mar Sim, podes ser tu ou eu Pode ser a nossa sombra Tu linhas ao desafio Calabando o Deus marinho Sim, somos nossa lei É segredo mais e vivo Por ilâmbio a tessitura De cacar e cacar e cacar e cacar e cacar Calabando o Deus marinho Calabando o Deus marinho Calabando o Deus marinho Cacar e cacar e cacar e cacar e cacar e cacar Calabando o Deus marinho Obrigado.